Oi minha vidinha, tudo bem amor? Vamos hoje de maquiagem, color trend, testando produtinhos da color trend E quero testar com vocês Se você gosta da Avon, já comece lascando os dedos no like Por favor, taca o dedo no like, inscreve aqui no canal Tem uma playlist inteira de coisinhas da Avon aqui É só seguir assistindo os vídeos, tá? E vamos começar Vocês viram que eu já passei uma base, tá? A base que eu usei hoje foi a misturinha da Real Matte Color Trend A mistura com o marrom claro e o castanho, ó Misturei os dois e fiz aqui a pele E também já fiz um fundinho aqui no olho Eu usei essa paleta aqui, ó Brilho no olhar Esse daqui que a Cintia me mandou um tempo atrás Quem lembra? Quando a Cintia me mandou essa paleta linda aqui, ó Aí eu usei essa cor aqui, ó Tá? De fundo, ó Passei ela, fiz um esfumadão geral E como eu não tenho um lápis bege ainda, né? Porque eu acho que vai chegar da Avon Pra passar na linha d'água Eu vou usar esse daqui da Avon True Que eu uso sempre, que é o único que eu tenho da Avon, né, gente? É o único lápis que eu tenho Inclusive, eu preciso apontar, amiga Esse daqui é o nude luminoso Aí eu vou passar aqui na linha d'água Eu tava louca pra testar essa sombra Que eu vou usar com vocês já, já Eu não achei ela na campanha 7 Eu sei que ela foi lançamento na campanha 5 Se eu não me engano Vou mostrar pra vocês já, já Ó Lápis nude Só que ele tá sem ponta, cara Tá me machucando até Assim, ó Só pra dar uma... Abrir um pouco o olhar, né, amiga? Assim Deixa eu baixar um pouco essa... Tá muito clara, eu acho, né? Peraí Assim Tá melhor? A iluminação? Tem uma abaixadinha na luz Pra ver se ficava melhor Bom, vamos lá, né? Como eu falei, passei a base Passei aqui um... Fiz um esfumadão Passei um lápis na linha d'água E vamos testar agora Ah, a sobrancelha eu também passei um lápis, tá? Passei esse daqui da Color Trend também, ó Um lápis marrom E uma arrumadinha aqui na minha sobrancelha com ele Tem muita gente que fala que não gostou dele No último vídeo que eu mostrei ele Teve gente que falou que não gostou dele Não pigmentou Eu acho ele pigmentado, gente Não acho que ele é ruim, não, ó Tá vendo? Pra sobrancelha, esse pigmento aqui pra mim tá ótimo Ó Então eu não acho ele ruim, não Ele fica assim, clarinho, sabe? Não fica forte Mas eu gosto desse tonzinho dele Esse daqui é o moreno castanho A cor desse lápis de sobrancelha Deixa eu passar aqui também já um rímel, ó Incolor da Color Trend também A sobrancelha Pra dar uma acalmada aqui Nesses pelos Pra deitar um pouquinho eles Um gel Um gel pra sobrancelha E vamos lá para o que interessa, né? Uma das coisas Continuando aqui nessa parte do olho Vamos usar esse lançamento da campanha 05, ó Que a Cintia me enviou É aquele lápis glitter Não lembro É aquele glitter que dá pro corpo E dá pro olho também Acho que é uma coisa assim Vamos ler um pouquinho sobre ele Sobre ele aqui mesmo, né? Glitter stick rosto e corpo Tá? Que pesa aí 1,2 gramas Olha só Esse daqui Que dá pro rosto E dá pro corpo também Era bom pro carnaval, né, gente? O carnaval já passou Eu nem gosto de carnaval Vou abrir aqui Deixa eu ver se tem cor Dourado, tá? Ela mandou pra mim o dourado Só vou tentar abrir aqui Porque sempre é uma luta isso daqui Posso te falar uma coisa, amiga? Eu tô de cara com essa embalagem rica Olha que coisa mais linda essa embalagem, gente Meu Deus, que coisa linda Imagina todas dessas junto na penteadeira Amei essa embalagem Muito bonita E vamos abrir, né? Ficou antes pra vocês Esse daqui é o dourado Ele é bem dourado mesmo Olha só Super dourado Com os glitter mesmo Deixa eu abrir tudo Ó Bem bonito, né? Olhando assim, muito bonito Vou passar aqui no meu braço Pra gente ver como é que Que fica Um swatch Ah, ele é bem Ah! Ai, gente Quebrou a ponta Bom, vamos continuar Ó Ele é bem Ah, é um glitterzinho bem Ele é bem macio, ó Por isso que quebra, tá vendo? Ele é muito macio Tem que tomar cuidado E ó, é um glitter bem sutil Não é nada tão exagerado Que também é pro corpo, né, gente? Não dá pra ser uma coisa tão exagerada Ai, fiquei com dó Que quebrou um pedaço Nem se a gente reparar Vou colocar aqui na pálpebra Pra gente ver Vou fechar ali bem pra baixo Assim, pra não quebrar Pra gente ver Ai, fica bonito, ó Na pálpebra Pra não ficar Ó Ah, achei bonitinho até Vou passar no outro lado E ele é muito fácil de passar Porque ele é muito cremoso Ó Tirou uma esfumada Pra tirar essa marcação Mas eu achei lindo Achei lindo Pena que quebrou a ponta Vou voltar com o mesmo Com a mesma sombra, ó Com essa daqui E vou tirar a marcação Aqui dos dois Mas achei bonitinho Ó, ele é muito cremoso Tá vendo, ó Daí ele espalha Ele é bem cremoso Não é sequinho, não Ó Eu tô tirando a marcação mesmo Assim O que vocês acharam, gente? Ó É bem brilho mesmo Bem, bem Glitter Muito bom Pros carnavais da vida Mas já passou o carnaval, né? Então Bom Tá Vou pegar a mesma sombra Gostei dele Fala pra vocês que não gostei Gostei Fiquei tão triste Que quebrou a pontinha Mas a embalagem dele É maravilhosa Ele realmente tem um brilho Bem bonitinho Tá? Acho que dá pra usar Até como um Iluminador Mas é mais época de carnaval Eu acho, gente Pro dia a dia Acho que não rola, não Só uma sombrinha mesmo Vou pegar a mesma sombra Que eu passei aqui em cima E vou passar embaixo Rente os cílios inferiores Vou passar assim, ó A mesma sombra A mesma que eu passei em cima Vou passar aqui Essa paleta é linda Que a Cintia me enviou Esse brilho stick Que a Cintia também me enviou A Cintia tem uma loja maravilhosa Da Avon Online Tá aqui embaixo o link Pra vocês ir lá Dar uma olhada Pra vocês ir lá Fazer uma comprinha Em seu carrinho Amiga Ó Ai, ficou bonitinho Esse dourado Gostei Vou pegar um clarinho aqui, ó Vou colocar um pouquinho Aqui embaixo Da sombrancelha Eu acho linda Essa sombra Mais clara Ela é muito bonitinha Essa sombra Vou pegar esse mais douradinho Aqui, ó Pra combinar com Glitter Vou colocar aqui Nesse canto Eu acho que nem Nunca tinha usado Essa cor Sim, milha Sim Essa sombra escura Sejou aqui embaixo Depois eu tiro E aí eu vou passar Um rímel, tá? O rímel que eu vou usar Vai ser esse, ó Da Mark Também Extreme Vou passar ele E já volto Ó, gente Falta só passar Aqui embaixo O rímel Mas olha como já deu Diferença com o rímel, né? Rímel dá muita diferença Vou terminar aqui O outro Pronto Minha vida Dá uma borradinha aqui embaixo Tá vendo? Mas eu vou esperar secar Pra limpar Tá De batom Tem um batom Que eu ganhei de brinde E eu não usei ainda, cara Não usei ainda Eu abri ele Mas eu não usei ainda Aliás, dois, né? Esse daqui, ó Da Colortrend Aquele clarinho Esse aqui eu comprei mesmo Não ganhei de brinde, não Esse E esse daqui, ó Quer ver? E esse daqui, ó Tá? Esses dois eu ainda não usei Esse daqui é o Amesh Daquela linha Infinite Da Colortrend Olha só que coisa linda Eu só fiz um swatch No braço Mas eu não passei na boca ainda E eu queria passar os dois Eu queria passar esse por fora E esse mais clarinho Por dentro Deixa eu ver se eu consigo Olha que lindo É lindo esse batom Amesh Esse bolo tá super longe Então eu borrei aqui Esse batom Ele é meio cremoso Depois ele seca Nossa, eu amei a cor dele, gente Muito lindo E agora eu vou passar por dentro Esse daqui em lápis Que é o rosa cremoso Fazer um degradê Assim Bonito, né? Os dois Eu não tinha usado eles ainda, gente Eu amei, ó Deu certinho o degradê Que eu queria mesmo Bem bonitinho Gostei E de blush Eu vou usar o meu de sempre Da Colortrend Que eu gosto Bronze agora Esse blush lindo Muitas meninas compraram ele Foram na minha onda Se eu for na sua onda Comprei o bronze agora E eu amei Tem muitas meninas gostando dele Ele ainda tá no catálogo, viu, gente? Falaram que ele ia sair de linha Mas ele ainda tá nesse catálogo set Ele ainda está Então se for sair de linha Já compra logo, amiga Já vai ficar sem E é muito fofo, né? Esse blush Aqui Ai, amiga Assim que ficou a nossa make Com produtinhos da Avon Bem dizer quase todos Da Colortrend, né? Considere isso daqui Um vídeo da Colortrend, tá? Vou colocar aí Na descrição Eu vou botar como da Colortrend Porque foi aí 90% de produtos Só Colortrend Como sempre Está arrasando A linha mais baratinha Da Avon Vocês gostaram da make? Me falem aí nos comentários Comentem muito Se vocês gostaram, tá? Deixa eu dar uma limpadinha Aqui embaixo Vamos ver se já dá pra tirar Tá vendo? Não Secou o rímel aqui embaixo Quando borra Depois o coltronete Ele sai tudo Aqui em cima Que me dá uma borradinha Pronto, linda! Eu quero saber de vocês Se vocês gostaram dessa make, tá? Então vocês comentem Muito aí embaixo Se vocês gostaram Testando alguns produtinhos Batom O glitter aqui em cima Deixa eu ver se dá pra usar ele Como iluminador Mas eu acho que não Eu acho que vai ficar Muito gritante, gente Ó, fica bem carnaval É bom pra carnaval, olha Bonito até, né? Carnaval ia fazer maior sucesso Vocês que gostam de pular bloquinho Olha só que bonita Tá vendo? Ó Quem gosta de pular bloquinho Embora aqui em São Paulo Os bloquinhos continuam, minha filha Não parou não Eu acho que parou essa semana, né? Mas até final de semana Não tava rolando ainda Olha É, bonitinho até Vamos ficar com isso Gostaram do vídeo, nenéns? Não esquece de deixar o meu like Bem bonito, gente Sério Comentem muito Deixam muito like Pra vocês me ajudarem Pra o YouTube saber Que vocês gostam dessas coisas E ele sempre manda Uma notificação pra vocês E pra ele me ajudar também A divulgar aqui, né? O meu trabalho, né, amiga? Se inscreve aqui no canal Como eu já disse, tá? Um beijo, meu amor No seu coração lindo Que eu amo E a gente se vê muito No próximo vídeo A gente se vê amanhã, tá? Seremos aqui lindas Juntas, maravilhosas Tá bom? Te espero Beijo até lá